Questão de frações algébricas, 5% de cair na próxima prova, pelo que a gente fez aí. E a gente tem, dada a equação, equação muito bonita, onde Q pertence a reais e zero é menor que P, diferente de 1. O valor de P, 2 elevado a Q, é... Eu tenho um problema, uma dificuldade bem grande em me atrapalhar em cálculo. Então, eu gosto de fazer as coisas por partes. Vou chamar isso aqui de A e vou chamar isso aqui de B. Vou calcular o A primeiro. Você tem P elevado a Q menos P elevado a menos Q. Aqui você inverte, então, P elevado a Q menos 1 sobre P elevado a Q. Faz o MC rápido. P elevado a Q vezes P elevado a Q. Você sabe que quando a gente tem uma multiplicação de mesma base, a gente soma o expoente. Isso a gente vê em propriedade de potenciação. Então, aqui a gente vai ter o quê? P elevado a 2Q, porque eu peguei o expoente e somei, menos 1 sobre P elevado a Q. E pronto. A gente tem aqui, P elevado a 2Q menos 1 sobre P elevado a Q. Agora, eu vou calcular o de baixo, que eu vou chamar de B. Estou pegando e fazendo por partes, que eu acho menos enrolado na hora de você juntar. Você tem P elevado a... Esse aqui é um P, não parece não. Deixa eu apagar que ficou feio para caramba. Você tem aqui, P elevado a Q mais P elevado a menos Q. Então, a gente tem P elevado a Q mais 1 sobre P elevado a Q. A gente está usando a propriedade dos números inteiros, né? Ou de frações. Não, é da propriedade de potenciação mesmo. Aqui, multiplica. E a gente tem, como multiplica a mesma base, soma o expoente. Então, vai ficar P elevado a 2Q mais 1 sobre P elevado a Q. E pronto. Já calculamos esse de baixo, que é... Acho que não vai dar espaço. P elevado a 2Q mais 1 sobre P elevado a Q. Pronto. Já fizemos? Já. Está pronto? Tá. Agora, vamos calcular. Então, a gente tem o quê? O A dividido pelo B. Então, vai ser o A, que é P elevado a 2Q menos 1 sobre P elevado a Q. Era dividido, certo? Dividido o A pelo B. Como a gente tem na fração, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, a gente vai multiplicar pelo inverso do que eu achei do B, que foi P elevado a Q. Estou invertendo a fração. Então, P elevado a 2Q mais 1 igual a R. Bom, dá para cancelar esse com esse, esse com esse. E esse aqui passa multiplicando lá. Então, fica P elevado a 2Q, questão bem trabalhosa, né? Que é igual a R que multiplica P elevado a 2Q mais 1. Distribui aqui, ó. Multiplicação. Você vai ter P elevado a 2Q menos 1 igual a R P elevado a 2Q mais R. Eu distribuí. E aí, finalmente, você pega quem tem P elevado a 2Q para cá e quem não tem vai para lá. Vai ficar P elevado a 2Q menos R P elevado a 2Q igual a R. Esse negativo 1 aqui passa positivo, mais 1. Deixa eu apagar aqui. Enquanto eu apago, não esquece do like. Se não deu like, dá o like agora. É muito importante, tá? E aproveita para comentar essa questão e me dizer o que você achou. Ela não é difícil. Essa questão não é difícil. Ela é trabalhosa e tem que prestar muito atenção. Coloca o P elevado a 2Q em evidência, né? A fatoração vai ficar 1 menos R igual a R menos 1. Aqui está multiplicando. Então, P elevado a 2Q vai ser igual a R menos 1 sobre 1 menos R. Não, R mais 1. Olha eu viajando. Sobre 1 menos R. Então, nesse caso, alternativa C. Então, toda a questão de monômios e polinômios, elas são muito trabalhosas. Então, é importante você ter habilidade com monômios e polinômios na hora de calcular. Tá bom? E não esquece de conhecer o meu curso. Link na descrição do vídeo. Link nos comentários. Vem estudar diretamente com o professor Tiago. Matemática focado na prova da EAM, da CFN, da EAR. Várias e vários concursos. Clica aí e vai lá. Estuda comigo. Mentoria diretamente comigo pelo Telegram. Suporte a tirar dúvidas diretamente comigo pelo Telegram. Você vai ficar 12 meses estudando diretamente comigo. Dá um pulo lá e vai conhecer meu curso de matemática começando zero. Beleza? Vem comigo. Próxima questão. Tchau. 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 Tchau.